A integração do Rio São Francisco pretende levar água para 12 milhões de pessoas do Agreste e do Semiare do Nordestinos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, visitou as obras do Eixo Norte e anunciou que essa etapa da obra deve ficar pronta em março do ano que vem. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Nordeste é uma prioridade para o governo do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro semestre deste ano, foram destinados cerca de 50% dos recursos da pasta para ações e obras que promovam o desenvolvimento da região. E lá vai o velho Chico com seus 2.800 quilômetros de extensão. O Rio Verde Amarelo, totalmente brasileiro, nasce em Minas Gerais, atravessa a Bahia, chega em Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico, na divisa entre Segipe e Alagoas. Mas esse curso original foi alterado para levar água ao semiárido brasileiro. O projeto foi lançado em 2007. A obra foi dividida em dois eixos. O Eixo Leste, já totalmente construído e operando desde 2017, abastece as regiões do Agreste de Pernambuco e da Paraíba. O Eixo Norte, com 97% das obras concluídas, entrou em pré-operação no ano passado. A água passa pelo sertão de Pernambuco até chegar no Ceará. Neste final de semana, o governo federal percorreu quase 100 quilômetros do Eixo Norte, entre Cabrobó e Salgueiro, no Pernambuco. A equipe fiscalizou as estruturas e acompanhou testes de bombeamento numa das estações do trecho. A água vai subir a uma altura de 188 metros, o equivalente a um edifício de 62 andares, e percorre canais, aquedutos, até chegar aos reservatórios. Os recursos não deixaram de ser aplicados aqui para que a obra seguisse seu curso e a água finalmente chegasse onde precisa, a Jati, a Caissara e levasse água para produção e geração de riqueza e emprego a toda a região nordeste. Só neste ano, mais de 250 milhões de reais foram aplicados no Eixo Norte do Rio São Francisco, medida que garante os 5.400 empregos da obra e deve permitir a chegada da água no Ceará em março de 2020. Hoje realizo um sonho do meu avô, aonde beneficiará 12 milhões de pessoas, que vai levar água a quem tem sede. Obrigado. Obrigado.